Vamos lá e vemos, cara, meus queridos. Uma uva, principalmente nesse momento, é algo fantástico, né? Então é por isso que Jesus traz essa comparação para a vida dos discípulos. Vocês, para que vocês possam dar fruto, vocês têm que estar ligados a mim. E observe só, vocês estando ligados a mim, o Pai, que é o nosso Deus, Ele vai estar sempre limpando para que vocês possam ficar cada vez mais limpos. Limpando, você vai ficar mais limpo pela palavra de Deus, que é a palavra que eu tenho passado para vocês. Essa é a palavra que eu tenho passado para vocês. É a palavra de Deus que vai limpando agora a vida do discípulo. Então, para que nós, como discípulos de Cristo, possamos estar limpos no nosso dia a dia, para que nós possamos estar ali, fixos, junto com Jesus na videira, como esse ramo, para nós darmos frutos, nós temos que estar limpos. E quem vai nos limpar é o próprio Deus. E como é que nós vamos ser limpos no nosso dia a dia? Lendo a palavra. A palavra de Deus, a palavra de Deus vai trazer para nós esse ato de limpeza. Porque o próprio Jesus disse lá, em João 17, 17, Ele diz o seguinte, santificam-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, a santificação, ela vem pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu me santifico nessa verdade, essa verdade é Cristo Jesus, e o próprio Jesus está na palavra, que é a verdade, quanto mais eu me santifico na palavra, quanto mais eu sirvo Jesus, que é a videira verdadeira, e eu sou o ramo, quanto mais eu vivo, me aproximando ainda mais de Cristo Jesus, cada vez mais Deus vai frutificando a minha vida, no meu viver diário. E aí nós podemos estar fazendo aquilo que o próprio Jesus disse, no versículo 7, permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós. Nós temos que permanecer em Cristo, e as palavras de Cristo permaneceram em nós. Observe que a palavra de Cristo tem que estar permanecendo em nós. Se isso tudo acontecer, a Bíblia fala aqui, pedi o que quiseres, e vos será concedido. Não está na palavra? Pedi o que quiseres, e vos será concedido. Você quer ter a resposta de Deus? Você quer ver Deus agir na sua vida cada dia a mais? Você quer ver cada vez mais Deus trazendo, você quer ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida? Querido e querida, vocês que estão nesse momento assistindo esse culto, permaneça em Cristo Jesus. Permaneça nessa videira.